7 CDs 2 DVDs Pronto Natural e onde você é natural e onde? Diversão da Bahia, tem Bahia da Bahia? Você quer cantar aqui na... Fica aí, velho Sucesso! Alex Alviz! 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 Sontem! Alviz! E o doce praia da madeira De não me entende Abre, conspiração, eu não vou parar O meu poder, eu não vou parar Pra terminar essa chamada Eu tô aí, o cheiro vai recarar E vai tá ligado aí Eu não vou levar, eu não sou rolo e não desci E quando eu venha ali, você me chama de vencer Abre, conspiração, eu não vou levar, eu não desci Quando eu venho ali, eu não vou levar, eu não desci O que eu venha ali, você me chama de vencer Abre, conspiração, eu não vou levar, eu não vou levar, eu não vou levar Ainda é para essa chamada Até eu cair, que o jeito é recarível Até eu cair, que o jeito é recarível E o seu rodo é grande, de um parceiro E o seu rei vencido Até eu cair, que o jeito é recarível Até eu cair, que o jeito é recarível A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL